Bom dia. Bom dia. Vamos dar início à sessão referente ao pregão 02, aquisição e instalação de ar-condicionado. Foram credenciadas, de acordo com a lei 2849 de 2018, todas as licitações deverão ser gravadas e transmitidas ao vivo. Foram credenciadas empresas New Windy, que vai ser representada pelo Rodrigo, e C. Serafine, pelo Igor. Aqui está o credenciamento, vocês já podem ir assinando. Eu vou abrir o envelope das propostas. Obrigado. Obrigado. Uma vez eu cortei, eu estava meio pertinho. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Vou iniciar o lote 1. Vocês podem dar o lance. Eu queria pedir para falar perto do microfone. O lote 1, o melhor lance é no valor de R$ 20.140,00, que é da empresa IC Serapini. New Wind. Não, sem lance. E IC Serapini. Sua proposta é de R$ 20.140,00. Qual o seu lance? É o menor preço. Não, melhor um pouquinho. Arredonda pelo menos para R$ 20.100,00, tirar R$ 40,00. Mas você concorda que a sua proposta que você colocou é uma proposta inicial? Que aí, se ele tivesse dado um lance, você ia ter que continuar também dando um lance. Pelo menos para arredondar. Porque a sua proposta inicial é essa, R$ 20.140,00. R$ 20.140,00. Mas aí, tem que ver, vai constanhar, porque algumas adaptações da Câmara vai ter que fazer. Não, sim, é só mesmo... Não, não constanhar, tem a instalação do ar. Sim. Só que questão de... Não, sim, isso daí vai ser. Tem algumas regulações também que você vai passar, ou a instalação padrão. Mas, provavelmente, é constanhada, não. Não, não sei. Não, a Câmara tem que deixar preparada onde você tem que colocar. É questão mesmo da instalação do ar-condicionado. Agora, tipo, a estrutura é a Câmara. E aí, a estrutura. O excesso de regulação. E aí, ela fica acordada, então. Porque, senão, não consigo pegar, não. Porque o valor está bem apertado. Então, o lote 1 fechou e R$ 20.100. E aí, ela fica acordada, e aí, ela fica acordada, e aí, ela fica acordada. E aí, ela fica acordada, e aí, ela fica trabalhando. E aí? E aí, ela fica acordada... Obrigado. 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 Obrigada. 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 Declaro vencedor a empresa IC Serafine Refrigeração ME no lote 1.